Seca Kama O TAM e Estados Unidos estão se aproximando de um conflito militar em grande escala na Europa. Nesta quinta-feira, 26 de janeiro, o vice-representante permanente da Rússia na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, Maxim Buiakevich, disse que a Aliança Atlântica e os Estados Unidos estão perigosamente se aproximando de um conflito em grande escala na Europa. A liderança dos Estados Unidos e seus satélites na OTAN se aproximaram de uma linha perigosa. Suas ações deliberadas para escalar o confronto militar na Ucrânia, levando o regime a operações militares contra a população russa usando armas pesadas ocidentais e designação de alvos com base na inteligência da Aliança, é um caminho direto para um conflito militar em grande escala na Europa, do qual absolutamente todos os habitantes de nosso continente definitivamente perderão tempo. Ainda, segundo o vice-representante, os países membros da OTAN concordaram com decisões aprofundando seu envolvimento no confronto armado com as tropas russas. Os participantes da reunião do último dia 20 na base aérea norte-americana de Rammstein, na Alemanha, tomaram medidas destinadas a reforçar qualitativamente a escalada militar, aumentando a intensidade das hostilidades. Essas medidas provavelmente causarão mais baixas civis e destruição adicional em muitos assentamentos. Isso ocorre em meio ao aumento do fornecimento de equipamentos militares ocidentais avançados para equipar as forças armadas ucranianas, incluindo tanques norte-americanos M1 Abrams, tanques alemães Leopard 2, e o britânico Challenger 2. O porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, afirmou que o fornecimento de tanques à Ucrânia demonstra o quanto os países ocidentais estão envolvidos diretamente no conflito. As capitais europeias e Washington declaram frequentemente que o fornecimento de diferentes armas à Ucrânia, incluindo tanques, não significa que estes países ou alianças estejam envolvidos nas ações militares que ocorrem na Ucrânia. Nós não concordamos com isso de forma nenhuma. Tudo o que a aliança e as capitais europeias fazem, mostra como elas estão envolvidas no conflito. E vemos como isso, o envolvimento, está aumentando. A guerra russo-ucraniana que começou em 24 de fevereiro de 2022, não deve terminar tão cedo, completando hoje impressionantes 337 dias desde o seu início no ano passado. A guerra russo-ucraniana que começou em 24 de fevereiro de 2022, não deve terminar tão cedo, A guerra russo-ucraniana que começou em 24 de fevereiro de 2022, não deve terminar tão cedo,